Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Sou a professora Cláudia do MG1CC e Palavra Cantada. Espero que vocês estejam muito bem. Vai um abraço da Pro, muitos beijos para vocês e todos os familiares. E essa semana é uma semana muito especial. Antes de iniciarmos com a nossa compração de histórias de hoje, a nossa vivência, essa semana é a Semana das Crianças. É isso mesmo! Porque dia 12, comemoramos o dia de vocês com muito amor, muita alegria. E para não deixarmos de comemorar, as nossas histórias, nossas musicalizações, será muito divertida e conto com a participação de vocês, a Pro aqui e vocês aí. E a nossa primeira história de hoje, a nossa vivência é O Jacaré Egoísta. E antes de começarmos, quem é que lembra da música? O jacaré foi passear na lagoa O jacaré foi passear na lagoa Foi por ali, foi por aqui Foi por ali, foi por aqui E a história? Vamos lá! Era uma vez o jacaré egoísta. Esse jacaré só queria o lago para ele, para mais ninguém. Ele não queria dividir com nenhum outro animal Nem com a tartaruga, nem com o pato, nem com o pintinho Só que estava se aproximando a festa do pintinho amarelo Onde todos foram convidados E ao se aproximar a festa, a dona pata queria que seus filhotes tomassem um belo banho Mas o jacaré egoísta não saía do lago Ele era muito bravo, não gostava que ninguém se aproximava Ele achava que o lago era apenas dele Só que, então, o jacaré começou a uma preguiça, um calor Abria seu bocão bem grande E todos que se aproximavam, ele espantava Todos tinham medo dele E o que ele fazia? Ele ficava bem escondido dentro do lago Aparecia apenas os seus olhos Só que a dona pata Queria que seus filhotes tomassem banho Estava se aproximando a festa E pediu para seus três patinhos amarelos Tomarem banho no lago Para irem bem bonitos e cheirosos Lá estavam cada um deles Os três patinhos amarelos E a dona pata pediu para que eles fossem tomar banho Eles foram Ao chegar no lago O jacaré saiu E não deixou com que os patos tomassem banho Os patinhos, então, voltaram correndo para a casa deles Ao chegar em casa, falou para a mamãe pata Mamãe pata, o jacaré não deixou que nós tomássemos banho E ela disse Como assim? O lago não é apenas dele Mas ele não deixou Então, a dona pata Foi com seus filhotes Até o lago conversar com ele Chegando até o lago Disse Seu jacaré Por favor Deixe com que meus filhotes tomem banho E não, não, não Aqui, não Mas eles precisam tomar banho Vai acontecer a festa do pintinho amarelinho Todos estarão lá Eles estão muito sujos E ele Não, não, não Aqui, não E ele não queria deixar E a dona pata Ficou muito triste Muito magoada com isso Voltou para a casa Com seus três filhotinhos Lá foram eles Lindos e contentes Mesmo assim Eles não perderam a alegria Só que o jacaré Não imaginava Que o sol Estava observando Tudo o que ele estava falando Para com seus amigos E o jacaré então pensou Preciso fazer algo Para que o jacaré Não tome conta do lago sozinho Que eu posso fazer o sol pensando Foi então que o sol Teve a brilhante ideia Já sei Vou aquecer muito a sua água Que assim Ele não poderá ficar no lago Ele vai ter que sair Foi então que a sua água Começou a aquecer demais Foi aquecendo 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 Foi então que o jacaré Já não estava mais aguentando E saiu do lago Correndo Ao sair do lago O pintinho Estranhou Nossa senhor jacaré Por que saiu do lago Ele respondeu A água Está fervendo Não sei o que está acontecendo Então o sol Logo imaginou Hum Aí veio uma lição Mas será que ele irá Perdir desculpa Para os patos E para a dona pata E como a água estava fervendo Ele começou a imaginar O porquê que aconteceu isso Ele então foi até a dona pata Chamou-lhe E disse Dona pata Eu quero falar com a senhora E ela respondeu Pode falar Seu jacaré E ele estranhou Porque ela tratou muito bem Ele disse Eu vim lhe pedir desculpas Eu não quero o lago Apenas para eu tomar banho Os patinhos podem ir tomar banho Aí a pata Achou estranho Mas o que aconteceu Não Eu só peço desculpas Eu não posso querer o lago Apenas para eu O lago é de todos Todos podem aproveitar Como quiser Então o pato pediu desculpas Para a dona pata Pediu desculpas Para os três patinhos amarelos E eles ficaram muito felizes Então o jacaré Voltou ao lago Voltando ao lago A água já não estava Tão aquecida como antes E os patinhos Puderam tomar o seu banho Lindos Ficaram muito felizes Que tiraram toda a sujeira E lá eles foram Para a festa do pintinho amarelo E o jacaré Entendeu Que ele tem que ser amigo De todos Para tratar bem Para que ninguém Faça mal Todos são iguais Assim ele aprendeu Ele deixou de ser Um jacaré egoísta O jacaré foi passear Na lagoa O jacaré foi passear Na lagoa Foi por aqui Foi por ali Foi por aqui Foi por ali Eu espero que vocês Tenham gostado da nossa história Muitos beijos Fiquem com Deus E até amanhã Tchau 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 Tchau